Olá pessoas, bom dia, tarde e noite, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou o Yo-Kai. Esse vídeo aqui é um vídeo de FD de sessão de domingo, né? E anime de domingo, e é um anime que eu já fiz review, que é o Gamba no Boken. E agora o fórum do anime, também é um anime do fórum do anime também por tabela, porque eles viram esse filme, eu não vi se comentaram o filme, mas eu vi que traduziram o filme. Eu não tinha visto esse filme ainda, porque eu não tinha legenda em português, só tinha legenda, na verdade nem consegui baixar em inglês, não tinha seed, né? Não tinha ninguém se dando, o filme era quase inacessível. Aí um fãsuber chamado Ska Fãsuber, que participa alguns membros do fórum do anime também, traduziu. E grato demais, muito obrigado mesmo, eu queria ver o filme, mas... O filme não é muito grande coisa, mas eu queria ver o filme, tá? E grato demais pelo fórum do anime e pelos tradutores, tá? Do Ska Fãsuber. Acho que é Ska, deixa eu ver o nome aqui, peraí. Vai que eu tô errando o nome do fãsuber. É Ska, eu não sei a sigla, a sigla é S-C-A, eu não sei qual o significado, eu não lembro. Mas enfim, obrigado mesmo. E esse filme aqui do Gamba no Boken tem, por nome, um nome pouco diferenciado, né? Gamba Tukawasu no Boken, né? Eu não sei traduzir isso aqui não, tá? É The Adventure of Gamba and the Others. The Otter, Otter, o que é Otter? Eu não sei. Não sei. Simplesmente não sei traduzir. Vou tentar traduzir esse Otter aqui no Google Tradutor só pra ver o que acontece. Mas, uma outra coisa também que eu tenho que comentar é que eu tô testando uma tradicionária de fundo diferente. Espero que o vídeo não seja bloqueado ou caia a malha fina de direito autoral, que senão eu tenho que deletar o vídeo. Ou algo do gênero. E se tiver que acontecer isso, eu vou ter que fazer de novo, né? Alontra, Otter e Alontra. As Aventuras de Gamba e Alontra. Otter, em inglês, Alontra. Isso é importante, tá? Isso aqui são peculiaridades que eu não saquei. Esse filme aqui, ele é um filme bem, bem depois da série original. Já pego aqui no Maramilist pra vocês verem melhor. Eu tô configurando os negócios aqui, cara. Mas, de todo modo, eu achei o filme... Fraco. Porque ele não é do meu diretor, né? Não é do... Do Dezaki. Dezaki que fez o Gamba. Faz muita falta o Dezaki, cara. Realmente faz falta. Porque a pegada, né? O ângulo de direção. A personalidade de direção de condução de corte do filme é totalmente diferente do Gamba normal. E, sendo sincero, eu achei muito inferior. Bastante inferior. O Gamba original foi lançado como original, né? Basado na novel, na verdade. Basado numa novel, né? Uma novel que eu não sei aonde que... Não tem a novel aqui, tá? Só tem um resumo, uma sequência, uma versão alternativa. Mas não tem a novel aqui no Maramilist. Mas ele disse que é baseado numa novel, né? E daí o nosso Dezaki. Usamos o Dezaki. Adaptou em 26 episódios no ano de 75, né? Aí depois, em 1991, né? Quase duas décadas depois. Bastante tempo depois. 16 anos depois. O Dezaki ainda era vivo, tá? Mas ele não fez o filme. Por quê? Eu não sei. Aliás, gravar a tela de fundo pra vocês verem comigo aqui. Eu esqueço. Então tá aqui. Gamba no anime list. É o filme. É o original. Eu particularmente acho o original incrível. Apesar de ter críticas quanto a várias coisas sobre ele, né? Mas tudo aquilo que tem de ruim no original tem também de ruim no filme, em parte. E o filme ele não tem o que tem de bom no original. Então ele é um filme mais... Um roteiro ruim. O roteiro é bem ruimzinho. Ele é um roteiro batido. Ele repete a mesma história da aventura original, né? Da aventura do primeiro anime. Tem personagens novos, né? Que são esses lontras. Essas duas lontras aqui. Uma menininha e um menininho. Tem o pai lontra também. É uma lontra japonesa que tá em extinção, aliás, né? Então, como é uma lontra japonesa que tá em extinção, o anime ele é focado em críticas sociais e ambientais. Críticas contra os humanos, contra a poluição, ambientais e tal. Enfim, críticas contra... Os humanos, em geral. O Noroi ele não aparece, tá? Os vilães desse filme aqui são cães. São cães selvagens, na verdade. Não são nem cães. São cães não domesticados, que são mais extintivos, assim por assim dizer. E formam uma gangue de cães que, por algum motivo, caçam lontras. Só dá um momento aí que eu vou cortar aqui a meu torrent. Uma torrent que tá zoando aqui os negócios, peraí. E tá com pau no seed. Eu não sei o que tá acontecendo nesse torrent, mas o anime que eu baixei nele tá dando pau e erro. Que é jutsu no kaisen e honroni kenshin, né? Eu tô vendo. E aí eu tenho que deletar, deletar, não fechar o torrent, que ele tá cheio de frescura. Ele tá ferrando aqui com a minha notificação diretamente, né? Mas voltando aqui pra tela do computador. Então. O Gamba, no caso, que eu tava falando das lontras, né? E dos vilãs. Os cães, os cães selvagens, eles não têm a mesma... Bom, tá com também os... Como é que é o nome do Noroi? O Noroi era uma doninha. Acho que era uma doninha. As doninhas são interessantes. Mostra aqui, nesse anime interessante, que mostra uma doninha morta. Que foi caçada pelos cães selvagens. Como se os cães selvagens fossem os inimigos superiores. Mais poderosos do que as doninhas, né? No caso, a doninha branca, que era o Noroi, né? Que era a pior doninha do mundo, né? Por assim dizer. No caso do Gamba original, tem aquela pegada de nazismo. Que você tem uma perseguição brutal ali das doninhas. Fazendo campo de concentração. Tocando terror nos ratos e blá, blá, blá. Aqui os cachorros, eles não estão contra os ratos. Os cachorros estão contra as marmotas, lontras, lontras. Contra as lontras. Só que não faz o mínimo sentido eles caçarem as lontras. Porque a bamba, assim, tipo, não tem motivação. Simples assim, não tem motivação. O melhor personagem desse filme acaba sendo uma gaivota. Eu acho que é uma gaivota. Que é resgatada pelo Gamba e seus amigos. Por um período ali. Ela tá até carregando o Gamba no momento. E essa gaivota, ela tem um carisma que ela é toda tsundere. É uma gaivota tsundere. Toda agressiva, toda raivosa. Toda cínica. Mas, na verdade, meio que acompanha eles pela jornada. Falando que o vento tá guiando ela. O vento tá me guiando, o vento tá me guiando. Eu vou para onde o vento me guiar. E meio que segue os caras, tá ligado? E a gaivota é toda tsundere. E ela é meio divertida. Ela é... Ela tem uma personalidade muito boa. É o melhor personagem do anime. Tirando, claro, também o Ikasama. Que eu adoro o Ikasama. Ikasama sou fãzão, né? Sou fã do Ikasama. Mas o Ikasama não tem muito destaque nesse filme, não. Quem tem mais destaque no filme mesmo é... É as lontras, né? Porque elas são, de fato, protagonistas. Principalmente as lontras menores, né? Que o pai dela se sacrifica e tal. A mãe dela também se sacrifica. Mó triste. É... O esquema do passado. Backstory das lontras. E... Os Cães Selvagens são os vilões genéricos que dói, assim. Mas o problema do filme não é bem o roteiro. O roteiro até que... Ok! Até certo sentido. Esse aqui é o chefão, tá? É... O chefão do mal. Aí... O problema não é só o roteiro do filme. O roteiro é legal, tem as pegadas ambientais, as pegadas críticas à humanidade, que faz poluição no mundo. Isso é bacana. Mas o problema é a montagem, a direção, o timing, entre outras coisas. O filme, ele fica estranho. Ele tem uma... Uma apresentação de atmosfera um tanto turva, sabe? Não um filme legal. Ele não empolga. Não empolga. Ele é meio genérico. Ele tem um ar, assim, de sem graça. E tudo que acontece meio que no anime, né? No anime original, é meio que reutilizado de maneira bem equivocada, bem irritante. Como os vilões, como as estratégias, como... Em certo sentido, a crítica do ambiental no filme é forçada. Ela começa a ficar incômoda. Não tô dizendo que é ruim fazer crítica ambiental. Mas no anime fica meio, assim, falseado. E chegam num ponto que eles querem ir no paraíso das lontras, né? Que é trazer as lontras pra um lugar seguro, pra um lugar onde os animais vivem em harmonia, né? Animais do rio e tal. E aí mostra tudo o ambiente degradado do mar, a poluição e blá blá blá. E depois eles acham um paraíso e ponto final. E o humor também é estranho, tá? Tem um destaque interessante que é o Shijin, que é o médico, tá? O médico do grupo é interessante, que é esse aqui. O Shijin. E não tem o Shuta, porque o Shuta ficou com a família dele na ilha. O Shuta vira... é jogado pra escanteio. Aí tem só o Ikasama, o Bobo, o Kagusha, o Gamba, o Yoshio, o próprio Shijin, tá? Mas não tem o Shuta. E no lugar do Shuta, tem um rato aleatório ali, que faz um papel de vilão. Que tem a família sequestrada. Que nem fizeram no mesmo... igualzinho fizeram no anime. Família sequestrada pelos cães, alguma coisa do gênero. Depois ele se mata. Não lembro nem como ele se mata, protegendo as lontras. Mas é um negócio assim, cara... é com a família dele. Forçado. É forçadaço. Roteiro geral é bom, mas como usam esse roteiro, como aplicam esse roteiro. Copiando a mesma coisa, fazendo a mesma coisa de maneira muito pior do que fizeram no anime. É muito embaçado, tá? Esse cara nem tem nome. É um rato aí que é tipo um rato aleatório. Que engana as lontras e guia eles enquanto faz sinais de luz para os canídeos. E os canídeos começam a seguir a galera na aventura de fuga deles. E o aumento de fuga dos cães é uma espécie de aventura de desfecho. Para pôr em segurança as lontras em extinção. Quase em extinção, né? Em processo de extinção. E, meu, tem uma coisa importante também. O Shijin, ele tem uma esposa. Namorada. Ele casa no final do filme. Mas essa namorada é enfermeira dele. Porque ele vira médico. Ele vira um médico de um... De um lugar ali na cidade, né? Uma espécie de beco, né? Tem um puro na parede. É uma indústria. Mas ele vira médico de rato, né? Porque ele é um rato médico. É poeta, médico, entre outras coisas. E pingainha. É pingaiada também. E ele tem uma namorada. E a namorada dele vai, né? Embora. Vai fazer uns negócios. Visitar a família. Visitar o túmulo da família. E ela manda uma carta. E ela manda uma carta meio que se despedindo e terminando a relação. Aí ele fica assim, né? Terminou a relação. Aí os amigos dele falam. Não, vamos juntos. Vamos lá ver o que ela quer. Vamos lá no túmulo da família. Então a ideia não era necessariamente salvar as lontras. A ideia era achar a namorada do Shijin. E eles acham a namorada do Shijin. A namorada dele tem vínculo com as lontras. Obviamente, né? Pra dar o engajamento, né? Aqui, as lontras em mais destaque. E ela tem um vínculo com as lontras. Ela tá tentando ajudar o pai dos meninos. Das crianças. Depois deles fracassam miseravelmente. O pai se sacrifica. Spoiler. O pai se sacrifica. Aliás, nem mostra o desfecho dele. Mas aparentemente ele morre mesmo. E é uma triste a morte dele. É meio sacana mesmo. É heróico até, certo ponto. Mas, enfim. Eles encontram ali a namorada do Shijin. E explicam porque ela tava meio que guiando as lontras. E querendo meio que dar um término, entre aspas. Um afastamento do Shijin. Porque ela não sabia se ia voltar. Porque ela não sabia se ia ficar viva também. Porque tinha os cães caçando eles e tal. E, de todo modo. Esse esquema de usar um personagem genérico. Que entra no grupo de maneira completamente aleatória. Que é um rato. E entra ali porque sim. E esse rato fazer o mesmo papel do rato da série do Gamba. Que é um rato traidor. Que tem a família sequestrada. E blá, blá, blá. E coisas assim. É horrível. É sinceramente horrível. Tá? Isso aqui pode ser uma boa capa. Se tiver no tamanho bom. Capa de chave. Do thumbnail. Mas, enfim. Outras coisas que são bem complicadas também. Os vilões. Os vilões são genéricos. Nossa, mas... Os cachorros. Horríveis. O desfecho deles. Horrível. O desfecho dos cachorros é horrível. É forçadaço. É a barragem que é quebrada. Que pega com toras. E as toras levam os cachorros pro turbilhão do rio. E depois tem um esquema ali. Onde as toras caem numa cachoeira. Uma coisa assim. E a águia. A gaivota. Tsundere. Salva o Gamba. E blá, blá, blá. Né? Coisa básica assim. Né? Enfim. É... Eu não fiquei feliz com o filme, tá? Sendo sincero. Eu não gostei. Mas... É legal ver os personagens de novo. Eles até que são fidedignos ao original. Em certo ponto, tá? Lembra bastante do original. Lembra bastante do anime original. Mas ele é meio... Sem... Sem rumo, tá? É bastante sem rumo, na verdade. Ele é meio desconexo. E... O direção é desconexo. Aqueles encontrando a Doninha morta e tal. Ó, a Doninha morta. Amassada pelo cachorro. E blá, blá, blá. E os personagens, eles forçam a barra pra eles se juntarem também. Quando eles acham um ao outro, né? O Gakusha, o Yoshio... É... Todo mundo se acha, né? Eles se acham meio que sem querer na... No hospital, né? No hospital não. Na... Na clínica do... Do Shijin, né? É tudo muito estranho. Tudo muito estranho. É... É muito estranho. Assim, eu particularmente realmente não gostei. Tá? É... Fiquei com uma visão bem negativa. E é meio forçado, tá? É bastante forçado. Eu achei bastante forçado. Mas, de todo modo, vale a pena pela... Pela nostalgia pra completar a série. Eu acho que as outras adaptações de Gamba devem ser horríveis. Suponho. É até jogo do Play 2, parece. Legal. Mas as outras adapta... Play 2, não é Play 1. É... As outras adaptações eu acho que não são boas, tá? Eu acho que essa aqui ainda funciona, deve funcionar. Porque eu particularmente acho a original, que é a... O anime do Dezaki, muito bom, tá? E... Tudo aquilo que o Dezaki faz de bom, aqui é enfraquecido. E eu não achei a gaivota, cara. Eu queria achar a gaivota aqui. Essa é a gaivota Tsundere, tá? Que ajuda o Gamba em um momento. Ela é legal. Ela eu boto fé. Ela é legal. Gostei muito da gaivota. E gosto muito de Kassama também. As lontras são legais também. Principalmente a lontra menininha, que é a adolescente mais velha que o irmãozinho pequeno. O irmãozinho pequeno é bem descartável, não faz quase nada. Mas a irmã mais velha é bacana. Ela ajuda pra caramba, o irmão e tal. E é aquela jornada de sobrevivência de sempre, né? Buscando o paraíso ou o lar sagrado. Sagrado não. Seguro. O lar seguro das lontras. E isso aí. Enfim. Bom, acabou o filme. Acho que vai dar pra usar isso aqui de capa. Tomara que dê. Mas, voltando aqui pro chart do anime list. Então é mais ou menos isso. Nesse anime list nem mostra direito os esquemas do anime, né? É bem genérico aqui. Nem ter o vilão, nem nada. Nem os personagens novos. Tá mal feito. Enfim. Cortando aqui pra mim só. E terminando o vídeo. Vou terminar um review mais curto dessa vez, porque não tem muito o que falar. É... Recomendo pra quem gosta da série original. Pra um outro olhar, talvez. Recomendo pra quem é fã do Dezaki. Com certeza. E pra fazer contraste com o Dezaki. Porque não é o Dezaki que faz o filme. Esse faz um contraste das pegadas de direção do Dezaki. Com o novo diretor, né? Que não tem nada a ver com o Dezaki. E que empobrece bastante a obra. Tem mais algum elemento que eu queira falar do anime? Tem o casamento do Shijin. Tem os vilões. Tem as lontras. Tem a jornada. Tem alguma peculiaridade? Algum personagem específico? Tem umas tretas do Gakusha com... Com ciúme do Shijin. Ele morre de ciúme da namorada do Shijin. Porque ele quer casar também. Então, o Gakusha, que é o nerdzinho de Oclean e Rabinho de Hamster. Ele fica putasco com o Shijin. E até é engraçado essa parte. E esse cara genérico que faz o papel de traidor. Não cola. Não cola. Essa coisa não cola. Porque, mano, é a mesma coisa que fizeram antes. Só que é muito mal feito, tá? E é o mesmo desfecho também. O mesmo desfecho que o outro tem, ele tem também. Então... Zoado. Enfim, acho que é mais ou menos isso. Bom, obrigado pela presença. Até o próximo review aí de um outro filme. Que eu acho que eu sei qual vai ser já. Vai ser do Fórum do Anime também. Que é um OVA. E eu vou ter que ver. Arranjar um tempo pra ver amanhã se der certo. Mas é isso. Valeus aí. Falous, pessoas. Até a próxima. Tchau.